Hora do WhatsApp, DDD3399711443 Manda aí a foto da cigarra que tá assim Aquela pequenininha, excomungada, né não? Ei, já viu lá direto uma pequenininha, uma minúscula Deve ser uns 15 centímetros, que é a velona, não é 15 não Aquilo é milímetro, desculpa 15 milímetro É bichichado, pequenininha, né? E a abitelona aí Canta que nem cadrão O Ivan, ó, parabéns produção Pela... Não, interessante essa reportagem, aí É, a gente quase não ouve isso, né? Assim, as pessoas tocarem nesses assuntos Nossa produção procura assuntos diferentes É, e tem isso, tem dado certo Tem dado... Ah, o diretor, né? Aí ele escuta, é, ele chega Nossa, hoje uma cigarra que entrou Aí eles... Tudo que você conversa ali, transforma em pauta É um perigo, menino Próxima! Nico! Oi! Boa tarde Gosto de assistir as reportagens da hora do almoço Porque vocês são nota mil Manda um abraço pra minha esposa Sheila Paimce O Edson Medeiros Conhece ela? Hã? Mãe dele, mãe do Gusta Paimce Gusta Paimce, o Instagram dele É... O bolo que sua mãe faz é gostoso? Você podia pedir pra sua mãe pra trazer um bolo pra nós? Sabia que cigarra canta? Tudo dele é... E o que é que faz? É pra fazer propaganda? É ela que faz o bolo ou... Desce? É, então a abertura aí Dá uma volta, a filta na abertura Pra a senhora ver Se vai ter um prazo aí pra trazer um bolo Dá uma olhada aí Tem um dia especial aí pra frente Próxima? Ô Valber Boa tarde Ô Nico O Nico é daquele tipo de pessoa Que demonstra ser tudo possível Desde que seja um perseverante Deus o ilumine sempre Nunca vai existir barreiras que digam Daqui não passará Vem Viu aí? Aqui não, menina É... É... Hã? Vamos bater palmas pra ele? Que moço Esse moço é poeta, diretor? Poeta Ele... Ele é Deus... Não Vamos ler de novo O Nico é daquele tipo de pessoa Que demonstra ser tudo possível Sou mesmo Sou mesmo Tudo é possível que crê, rapaz? Você que não tem fé Desde que sejamos perseverantes Deus o ilumine sempre Nunca vai existir barreiras que digam Daqui não passará Não Tá falando daqui O estúdio não, rapaz Tá falando daqui O que fala é Você gosta de atrapalhar a poesia das pessoas também? Que dia que o Lamone volta Tem só pra saber Boa... Amanhã E... Misericórdia Boa tarde, Nico Sou o Gael Neto da Dona Maria Minha avó e eu Sempre estamos ligados no Balão Geral Somos de Teoflotone, Minas Gerais Gael, o nome Gael, o nome do momento Gael, Nicoméde Só nome fera Ô Gael, um beijo pra você E pra avó Maria, hein Tchau, tchau Ué, diretor Tá deixando eu ler quase nada de mensagem aí Eu tô pedindo Pô, pra mandar mensagem Só tá me cortando aí, ó Tchau